Olá pessoal, tudo tranquilo? Tudo em paz? Vamos nessa, né? Olha pessoal, vamos corrigir a atividade sobre determinante ordem 2, tá certo? Vou mostrar a vocês aqui o passo a passo da atividade que foi feita a semana passada sobre determinante ordem 2. Acompanha comigo, tá? Qualquer dúvida é só entrar em contato no grupo do WhatsApp que a gente explica direitinho qualquer dúvida que você venha a ter, tá certo? Bom estudo. Bom pessoal, vamos começar a correção do exercício sobre determinantes de ordem 2. Olha, a primeira questão diz assim, encontrem o determinante da matriz A. Tá aqui a matriz A, vocês podem observar aqui, né? O 4 da primeira linha é 7, segunda linha é 3 e 8. O determinante de uma matriz de ordem 2 é você multiplicar os elementos da diagonal principal, diagonal principal, aqui ó, e esse resultado você subtrai da multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Vamos marcar aqui, ó, diagonal principal. Eu gosto de chamar de DP, só para marcar, certo? Diagonal secundária, se você quiser dar uma sigla para ela, vai chamar ela de DS. É só simbologia, tá? E a fórmula seria DP menos DS. Vou botar aqui que o determinante de A é igual. Aí você vai ter 4 vezes 8, menos 7, vezes 3. 4 vezes 8, 32, menos 3 vezes 7, 21. Se você fizer 32, menos 21, a gente vai ter que o determinante é 11. E isso você encontra aonde? Aqui, ó, letra B. 11. Legal, né? Bom, agora nós vamos para a questão 2. Questão 2, que nós temos, diz assim, ó, qual deve ser o determinante da matriz? Aí tem aqui, ó, menos 5 na primeira linha e 2. 5 e 8 na segunda linha. A gente já viu, né? Determinante, multiplica os elementos da diagonal principal. E depois, multiplica os da diagonal secundária. Aí é só subtrair esse DP de DS. Vou fazer assim diferente agora. Tá, DP aqui. Vai ficar menos 5. Vezes 8. Então, quanto seria DP? Menos 5 vezes 8 vai dar menos 40. Ok. Vamos fazer isso aqui. Vamos fazer aqui para baixo. Vai pegar 2 vezes 5. Então, nós temos 2 vezes 5, 10. Ótimo. Então, como é que encontra o determinante? A gente viu na questão anterior, né? O determinante é igual. No caso aqui, vai ser igual. É DP menos DS. Então, DP é menos 40, menos DS, que é 10. Então, menos 40, menos 10, né? Todos os dois têm o mesmo sinal. Você só vai manter o sinal e somar. Vai dar 50. Facinho, né? E aí, para marcar, seria onde? Aqui, ó. Letra D. Legal, né? Bom, a questão 3 tem assim, ó. Na matriz, primeira linha AB, segunda linha CD, o determinante é literal. Ou seja, só são letras, não tem números aqui. Desta forma, quem é esse determinante? Diagonal principal é quem? AD. Menos, diagonal secundária, seria B. C, poderia também ser CB, tanto faz. Só você observar aqui, a resposta teria que ser o CB ou BC. Aliado, na secundária. A resposta é essa daqui, ó. Totalmente literal. A gente já observa aqui, AB. AB, 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 AB. Tem nas quatro, primeira alternativa. Mas BC e CB não tem nenhuma. Pessoal, a primeira tem CD, não é? BD, não é? CD, não é? E DB também não é? Ou seja, essa questão não tem a alternativa correta. Portanto, essa questão deve ser anulada. É anulada, mas não tem pré-juízo para ninguém. Os pontos dessa questão vai para todo mundo, beleza? Bom, a questão 4 tem assim, ó. Na matriz, na primeira linha, 2, 5. E na segunda linha, 4, x. O determinante é igual a 10. Aqui ele já dá o determinante, né? Desta forma, qual deve ser o valor do x? O valor de x. Então, vamos seguir a regrazinha do determinante, né? Vamos seguir. Então, nesse caso aqui, ó. Eu vou seguir a regrinha. DET é igual. Aí nós temos aqui, o determinante deve ser igual a 2 vezes x, vai ser 2x mesmo, menos 4 vezes 5, que vai ser 20. É aqui, ó. 4 vezes 5 ou 5 vezes 4? 20. Então, como ele já disse que o determinante é 10, aqui, ó. 10, né? Então, a gente vai botar 10 aqui no lugar do determinante. Fica assim, ó. 10 vai ser igual a 2x menos 20. Pronto. Aqui nós vamos conseguir encontrar esse x facilmente, né? Fazer o seguinte, ó. Para a gente não estar mexendo com troca de sinal, vamos deixar o 2x aqui mesmo, nesse lado de cá, ó. Vamos mexer o sinal dele. E leva esse menos 20 para o outro lado. Então, isso vai ficar assim. Vai ficar 10. Trazendo o menos 20 para o lado de cá, vai ficar mais 20. Ok? Então, isso aqui vai ficar 10 mais 20, vai ser 30. Não é isso? Que é igual a 2x. Pronto. Dessa forma, a gente vai encontrar facilmente que x, né? Aqui no caso, deixa ela igualdade bem direitinho aqui, ó. Vamos ter que x vai ser igual o quê? A 30, ó. Sobre o 2. Então, só para visualizar melhor aqui, ó. Nós vamos ter que x, pode ser assim, né? Vai ser igual a 30 dividido para 2 e é 15. Fácil, fácil. E você pode verificar que isso é verdade. Ó. Se você pegar aqui, ó. Se x for 15, ó. 2 vezes 15 aqui, ó. Só provando. Só para a gente provar. Vou botar assim, provando. Só para a gente não ficar na dúvida se isso é verdade mesmo. Pegando lá os valores lá, ficaria, ó. Ó. Ó, 10 teria que ser igual. O que diz que o determinante não é 10, né? É 2 vezes o valor de x sendo 15. Então, 2 vezes 15, né? Menos 5 vezes 4. Então, você vê aqui, ó. Que isso tem uma aparência muito grande. 2 vezes 15, 30. Menos 5 vezes 4, 20. Então, você tem aqui que 30 menos 20, 10. Né, ó. 10 aqui e 10 aqui. Isso é verdadeiro. Então, resposta correta, né? O valor de x é 15. Letra A. Bom, vamos para a questão 5. Questão 5 tem assim, ó. O sistema de equação em primeiro grau, isso daqui, ó. Pode ser resolvido por meio de determinante de uma matriz de ordem 2. Assim sendo, encontre o valor de x, né? Vamos encontrar o valor de x e de y. Aqui o x e y. No sistema seguinte, tá aqui, ó. Então, 4x mais y igual a 14. 3x mais 2y igual a 18. Ok? Então, vamos lá. Vamos montar a nossa... Nosso sistemazinho de determinante de matriz. Vamos lá. Vamos começar aqui pela matriz dos coeficientes. Chamada de m... Lembra que a gente chama de mc. Então, mc vai ser a matriz, para a gente encontrar o determinante dela. Vai ser 4, que são os determinantes dos coeficientes, né? De x e de y. 4, 1, 3 e 2. Então, 4 e 1. 3, 3 e 2. Pronto. Aqui é só fechar o... Jeitizinho. Então, o determinante desse aqui vai ser o quê? Produto da diagonal principal. 4 vezes 2, 8. Fazendo direto, porque a gente já fez muito isso, né? E 1 vezes 3, 3. Então, você tem aqui que 8 menos 3, 5. Esse aqui é o determinante da matriz dos coeficientes. Pronto. Vamos encontrar agora o determinante da matriz x. Vamos lá. Então, vai ser mx vai ser igual a esse termo. Para encontrar o determinante da matriz x, a gente vai trocar os coeficientes de x, né? O 4 e o 3, por os termos independentes, 14 e 18. Então, vai ficar aqui. 14 e 18. E os coeficientes de y permanecem. É 1 e 2. Determinante aqui vai ser 14 vezes 2, dá 28, né? Ok. Menos 1 vezes 18, 18. 28 menos 18, 10. Pronto. Esse é o determinante da matriz x. Vamos encontrar o do y, da matriz y. Vamos lá. Da matriz y, a gente vai só trocar os coeficientes de y, que é 1 e 2, por esses termos independentes. Aí o de x permanece. Vamos ver. Então, vai ficar 4, 3, 1. Aí os de y, não colocam aí, eles vão colocar o 14 e o 18. Beleza. Então, isso vai ser igual. Bom, diagonal principal, 4 vezes 18. 4 vezes 18, dá 36, 36. 72, menos 14 vezes 3. 14 vezes 3, dá 42. 42. 72 tira 42, fica exatamente 30. Ok? Esse aqui é o determinante da matriz y. Bom, vamos encontrar o x. Ó. Para encontrar o x, x vai ser igual. Ó. Vou chamar aqui de de determinante da matriz x, né? Determinante de mx sobre o determinante de mc. Bom, aqui é só você substituir aqui, ó. Como fica fácil. Então, x vai ser igual. Quem é o determinante de mx? Ó. Determinante de mx é 10. E o determinante de mc, mc, 5. Então, 10 dividido para 5, vai dar exatamente 2. Pronto. O valor de x é 2. Para encontrar o y, tá o y aqui, ó. Para encontrar o y, nós vamos ter aqui, ó. Mesma coisa, só que agora o determinante de m, m, y, dividido pelo determinante de mc. Substituindo aqui, nós temos aqui. Quem é o determinante de m, y? Aqui, ó. 30. Então, você bota aqui, ó. 30. Sobre o determinante de mc. Determinante de mc, que é 5. Pronto. Aqui, só dividindo. 30 dividido para 5, que dá exatamente 6. Pronto. Aqui é o valor do y. E aí, você vai procurar aqui, ó. x vale 2 e y, que vale 6. Você vai encontrar isso onde, ó. Na letra c. Aqui, ó. x vale 2 e y vale 6. Legal, né?